10-0 com todo o respeito e estou aqui hoje com um jovem super, super, super talentoso, um dos melhores videomakers de Moçambique e não só, apesar de ser puto, mas o homem é mesmo 10-0. Sear Boy, responsável por vários videoclipes nacionais e internacionais, é o meu convidado para o programa de hoje e aceitou vir bater um papo aqui connosco, 10-0, bem-vindo ao Sweet Vibes. Estás fixe? Obrigado, estou fixe. O que você faz, os dois 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 dois. Estou aqui. Altamente. O Bander lhe emprestou óculos e estamos aqui mesmo para bater um papo. Bem só. Sear, antes de mais nada, como é que foi o teu ano de 2019? O ano foi bem fixe, não foi nada programado, mas correu muito bem e acho que foi um dos meus melhores anos. Entrou muito dinheiro? Naturalmente, foi muito trabalho. Ok, ok. Então já trocamos de máquina, então, já não estamos a usar aquela. Atenção não estranha, e o senhor depois já deixou bem claro que ele é muito tímido. Acho que é mesmo por isso que prefere estar mesmo por trás das câmeras e nem sempre conseguimos ver esta figura deste lado. Tens noção de quantos vídeos é que tu fizeste durante o ano de 2019? Eu ainda não fiz assim uma contagem. Tu não fazes a contagem? Normalmente eu sempre faço. Faço tipo mesmo em finais do ano e ao princípio do ano seguinte. Mas o que acontece é que eu tive uma agenda que foi até os últimos dias do ano. Então depois tive de viajar para férias, então ainda estava meio assim desligado, entendeu? Ok. Mas já são quantos anos nesta área? Mesmo seis. Seis anos só? Yeah. Não acredito, mano. Porque comecei logo já a trabalhar com artistas de Virenome, tá já vendo? Então tu sabes que todos os artistas têm assim uma ligação, então foi uma cena de eu fazer um vídeo, o outro eu fiz a gostar, eu pedi o meu contato e foi um like. No primeiro ano eu fiz já muitos vídeos, tá já vendo? Então no ano seguinte foi como se eu tivesse a dar uma continuidade de uma carreira que já era muito, então enquanto não era bem isso era mesmo, tipo eu estava mesmo a começar e estava a dar tudo certo. Traz-te numa altura em que videomakers eram o que não faltava aqui, eram muitos. E o Sear Boy, pelo contrário, é dos que conseguiu estabelecer-se nesta área, em Moçambique. Lembras-te quanto é que tu cobravas para os primeiros vídeos? Eu não tinha assim muita noção também dos preços que eu tinha que fazer naquela época, tá já vendo? O que eu sabia é que eu gostava mesmo muito de fazer isso. Até hoje eu gosto de se tu me mandas uma música, vamos filmar, eu primeiro ouço a música. Quando eu vou fazer o vídeo tu vai fazer algo do que eu goste. Depois daí é que Toppen tá me envolvido. Tirando também a parte de eu ser uma pessoa tipo anônima e estar a trabalhar com figuras públicas, que não era muito normal alguém que eu sovia tipo assim só na TV a ligar, a querer um trabalho, a mandar uma música que ainda não foi lançada, tá já vendo? É muita emoção. O trabalho mais complicado que tiveste fazer? Um dos vídeos que eu filmei assim em vários dias, mas não foi complicado. Foi só tipo um vídeo que eu filmei em vários dias, que foi um vídeo do... Naturalmente que eu já tô a sair de casa a saber o que eu vou fazer. Ok. Doutor, não vai dizer qual é o seu programa, qual é o que deu mais trabalho. Posso dizer agora mesmo. SSP. Mas sem dizer o nome, tens que me dizer porque é que deu mais trabalho. Ok, eu conheço SSP desde os tempos, mas tive que fazer um trabalho mesmo de investigação para poder colocar as perguntas sem meter água. Ok. Convosco eu não preparo perguntas. São meus niggas, estão aqui na esquina comigo, conheço tudo, não precisa. Mas com o SSP foi realmente um trabalho super, super exigente, mas demos 10 a 0, como sempre. Porque eu fiz o vídeo do Mayer, né, o SSP que ele fez do Mamá. Não foi complicado porque é o meu trabalho, eu faço o que gosto, então foi fiz. Mas a única cena que foi diferente foi tipo vários dias, foi a ver, foram mesmo muitos cantores que todos têm aí a sua agenda, né, então por ter sido filmado em vários dias acaba sendo uma resposta que enquadra-se nessa pergunta. Ok, está bem, está bem. O que é que estavas a dizer, Baleta? Ah, para eu trocar o style? Esse está fixe? Ok, muito obrigado, muito obrigado. É o meu grande amigo Mateus Baleta aí por trás das câmeras. Sier, vamos lá, conhecendo as condições do nosso mercado hoje em dia, eu sei que tu tens feito muitos vídeos lá fora, é mais fácil para ti trabalhar cá ou quando vais lá para fora, o nível de exigência muda. É mais fácil para mim trabalhar aqui, digo, porquê, porque eu já tenho muito tempo a trabalhar aqui, eu já tenho todos os links, eu já sei onde encontrar tudo que eu preciso, quando eu preciso, está a ver? Ok. Estar em ser um sítio muito normal, é tipo que, vamos supor que eu tenho que filmar um vídeo para um francês, eu gosto da Torre Eiffel, mas eu posso chegar lá e dizer que eu quero filmar aqui, ele de não, aqui é mesmo muito, certo, vulgar, ok? Está fixe, está fixe. Mas para mim é sempre uma boa experiência para mim trabalhar fora. E como é que tu vejas esta cada vez mais aderência ao teu trabalho por parte de artistas internacionais? Tanto que nós, neste preciso momento, estamos com um artista angolano que está aqui, não vou dizer ainda o nome, porque é um dos meus convidados para as próximas edições do programa, está aqui exatamente para fazer um trabalho com o Seer Boy. Quer dizer, estamos a sair lá de longe para viver contigo. Como é que tu, como é que tu se sentes, isso é para além do taco que está entrando, não, não, não pensa assim. Tem que pensar. Até chega a ser tipo meio estranho, estás a ver, porque há vezes que eu estou aí, tipo, estou na net, não sou muito visitado na net, Instagram, or whatever, estou tipo, que estou a curtir uma música, né, de um cantor estrangeiro, que me interessa o país, e dou um toque ou um comentário, tipo, é fixe. E a resposta que ele tem é tipo, que ele também já conhece o meu trabalho e tudo mais, então, acaba sendo uma cena meio assim, mas é mesmo fixe. Portanto, como é que tu consegues gerir, sendo tu um videomaker muito solicitado, acredito, ou que passas várias madrugadas a editar? Esse tempo de namorar apanhas onde? Cada um sabe como gerir as minhas quatro horas. É fácil para ti gerir isso? Esse é o meu trabalho. Aquela outra parte. Não há complicação nenhuma? Não, não há complicação nenhuma. Sear Boy é, para além do videomaker, é um rapper. É das poucas vezes que o pessoal consegue ver o Sear Boy, frente das câmeras, porque ele também é um grande rapper e já trabalhou com vários artistas de renome em Moçambique. Essa fama também traz assédio? Obviamente. Consegues gerir também o assédio? Ou vais me dizer que não sofrem assédio? Naturalmente que eu sofro, né? Isso não tem a ver com escolha. Se eu escolher, acho que não ia escolher. Mas, sempre a tudo, eu sou uma pessoa normal. E a tua relação com outros videomakers? Como é que tem sido? A nossa conversa é menos ligada ao vídeo, mas nós somos muito amigos. Ok. Agora é dentro que nós nos conhecemos há muito tempo. Ok. Nice, nice. Em Moçambique faz-se vídeos com uma qualidade excelente. Muitas das vezes sem o melhor equipamento ou sem as melhores condições de trabalho. Já fui para a Europa várias vezes e já vi equipamento muito mais sofisticado que o nosso, mas o produto final não chega aos nossos pés. E muitas das vezes são pessoas que estudaram cinema e tudo mais. Digo, já ouvi dizer, porque eu também nunca saí para ver como é que fazem. Mas acho que a arte está nas mãos. Alguma formação para esta área? Ou é mesmo aquela cena de curiosidade, de investigar na neta, até? É mesmo curiosidade. Porque também a cada vídeo que eu faço, eu estou ainda a aprender. Ok. Eu sou uma pessoa que está aprendendo. Estou sempre aberto a aprender. Porque acho que é uma das cenas que ajuda mais. Como dizem, a prática é uma das coisas que ajuda. E eu por ter sempre uma agenda muito lotada, eu estou sempre a fazer vídeo. Acaba sendo uma das coisas que eu faço sempre. Estou sempre a aprender algo. Normalmente nós, independentemente da área em que estamos ligados, temos sempre uma referência da mesma área. A nível de videomakers, a nível mundial, a quem é que tu mesmo tiras o chapéu e dizes, sim senhor, este é o gajo. Eu sou um videomaker, mas estranhamente eu não estou muito ligado a diretores. Entendeu? Da única vez que eu estive muito ligado a diretores, foi mesmo porque ele fazia uns vídeos que eu rendia muito. Era o Colin Talley. Ok. Foi uma das coisas que até inspirou-me a fazer, tipo, recriação de cenários. Ok. Por exemplo, tu vejas um sítio, Cadbury, e, já, meio desorganizado e tu transformas em uma cena bonita, já. Ok. Mas o resto é tipo A, que todos são fixe. Não tem a ser uma referência. Todos têm uma especialidade. Sierra Boy, a nível de Hip Hop, vamos sair agora um bocadinho do Sierra Boy videomaker, vamos entrar para o rapper Sierra. A nível de Hip Hop em Moçambique, como é que tu tens visto este movimento, que tenho existido desde o ano passado? Estamos a sentir bander, 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 e muitos outros rappers parece que saíram da toca e estão a mostrar trabalho. É Moçambique sempre fez-te com Hip Hop. Acho que na Lusofonia fazemos muito melhor Hip Hop. Mas, tínhamos um único problema, que era não investir em imagem. Ok. Então, isso acabava sempre um pouco no ranking do nosso Hip Hop mais em baixo. Mas, sempre fazemos bom Hip Hop. Então, nos últimos tempos, como já temos investido muito em vídeo e imagem e tal, eu acho que estamos cada vez mais num bom momento, porque essa é uma das coisas que ajuda mais a expandir o que é nosso. Ok. E achas que já temos qualidade suficiente para exportar o nosso Hip Hop, pelo menos para a Lusofonia, tanto, tanto... Sempre tivemos, na verdade. Ok. Eu estou feliz. Nos rappers também não tens nenhuma reprensa? Tenho muitas. Tenho armário. Eu quero ter sucesso do vosso lado. Querem que a minha cena de errado. Pai, perdoa, gente não sabe o que fazem. Tem um pouco de banda. Tem um... um livro. Eu tenho muitos. Eu vou dizer todos, porque todos são bons. Tio, estamos mesmo já no finalzinho do nosso papo, da nossa conversa. Gostaria de saber se queres aqui acrescentar alguma coisa que eu possa ter me esquecido durante o nosso bate-papo. Só queria agradecer aí pelo convite. Nada, mano. Falha no... Está com o Nuno Abdul, 10-0. 10-0, 10-0. Queremos-te desejar muito trabalho, muito sucesso. Acima de tudo, que 2020 seja um ano em que consigas alcançar as metas que traçaste. Estou na Duno. Esta foi então a minha conversa com CR Boy, videomaker e rapper. Um dos mais requisitados, um dos mais conceituados do nosso país. Ele aceitou então bater este papinho connosco. E nós vamos então... Antes de mais nada, senhoras e senhores, eu quero agradecer aqui ao German Studios este espaço que mais uma vez abriu-nos a porta para podermos fazer o nosso trabalho. Para quem quiser, então, já sabe, fotos, vídeos, high quality, é aqui no German Studios. Obrigado por tudo. Eu sou o Nuno Abdul, 10-0, com todo o respeito. Passe aí. Eu disse, pita, fica comigo e arranja uma prima para uma única Cris. Eu disse, pita, fica comigo e ele pediu-me chip. Pita e só me cumprimentando, eu respondo com piso. Deixa por cima, maninho.